Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. Uma mãe em Presidente Figueiredo deixou os filhos de 6 anos e 1 ano sozinhos em casa por 2 dias. Ela foi presa por abandono de incapaz. No momento da prisão, Gleiciane Maria da Silva, de 33 anos, estava na corredeira do Urubuí se divertindo com amigos. Ela havia deixado uma criança de 6 anos cuidando de outra de 1 ano de idade. A mãe foi presa em flagrante e foi apresentada aqui no 37º DIP, onde responderá pelo crime de abandono de incapaz. As crianças foram entregues pelo Conselho Tutelar à avó materna. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, aparentemente estavam sem alimentação hoje. Então já foram encaminhadas para lá para ser cuidadas e ser encaminhadas para uma família substituta até a decisão judicial. A polícia chegou até a mãe após denúncias anônimas através do 190. Segundo a polícia, as duas crianças estavam a sós em casa há dois dias. O resultado da análise feita nos macacos encontrados mortos em Novo Aripuanã, no interior do estado, descartou a possibilidade de surto de febre amarela na região. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas. As análises foram feitas no Instituto Evandro Chagas, em Belém, e apontaram como causa da morte episodia, uma epidemia comum em primatas. E nessa época de carnaval, os foliões sempre beijam muito, não é mesmo? Mas será que eles sabem do risco de sair beijando todo mundo? Carnaval é alegria, samba no pé e muito beijo na boca. Tem beijo demorado, beijo apaixonado e até quem tenta roubar um beijo. Roubaram de mim! Muita gente vai beijar nesse carnaval! Agora será que todo mundo sabe o risco do beijo? Herpes e hepatite aparecem entre as principais doenças transmitidas pelo beijo. A mais conhecida delas, por incrível que pareça, é a doença do beijo. É uma doença febril prolongada. A pessoa doente pode passar até 30, 40 dias com febre, com mal-estar, com dores musculares, com dor na garganta, sem que se tenha um tratamento específico para isso não ser sintomático. Pois é, foliões! Mas não é para deixar de beijar, não. Um beijo bem dado é um beijo, né? Além de liberar endorfina, o hormônio, que dá a sensação de prazer e bem-estar, faz o coração acelerar e até emagrecer. Poucos sabem, mas um beijo queima em média 12 calorias. Por isso, é bom seguir os cuidados. Tomar muito cuidado com essa questão do beijo indiscriminado, porque com certeza é um fator que, embora não seja de uma preocupação extrema, mas é como a gente fala, em se tratando de cuidar e de preservar sua saúde. Depois é só cair beijando. Ou melhor, sambando. A festa mais popular do Brasil leva milhares de foliões às ruas, mas para a diversão ser tranquila, é preciso cuidar do corpo. É carnaval e os foliões, é claro, só querem se divertir, música, dança e muita bebida. Alguns até se preocupam com a boa alimentação. Hoje, eu exclusivamente comi um peito de frango grelhado e uma salada, porque eu sabia que o negócio aqui ia ser frevo, velho, frevo, pesado. Antes da festa, o ideal é uma alimentação leve, rica em energia, para que os brincantes possam aguentar a folia até o fim, esbojando saúde. A melhor refeição, segundo os especialistas, deve ser feita com carne branca. Peixe regional é uma ótima pedida. E que tal um mix de legumes e folhas verdes? E quando se fala em folhas, você só pensa em salada, não é mesmo? Mas olha, essa especialista dá dicas de como fazer um sanduíche saboroso com folhas e outros produtos que aliam leveza e proteínas para garantir energia antes e depois da folia. Então o que a gente pode colocar de proteína? O ovo cozido. O ovo cozido dentro desse sanduíche ficaria maravilhoso. Não frite esse ovo, vovó, tire o óleo. Tire o óleo. Atum, por exemplo, atum em água. Também não é o atum em óleo, né? O atum em água. Você pode fazer um patê. A maioria dos amazonenses adora açaí. E essa é uma dica super saudável e saborosa para quem quer brincar o carnaval cheinho de energia. Agora, algumas misturas vão ter que ser deixadas de lado, como a farinha e o leite condensado, por exemplo, é que elas têm um alto índice calórico. A dica para quem quer adoçar o açaí é usar mel natural, sem açúcar. Um mix de frutas secas também ajuda a manter a energia nos intervalos das refeições. Dá até para levar no bolso. E as frutas naturais? Ah, essas aí são essenciais para o consumo antes e depois das festas, principalmente as diuréticas. Melancia, melão, laranja, tangerina são ótimas pedidas. Garante a especialista. E para quem gosta de beber, aí vai a dica para o dia seguinte. Um suco leve e fácil de preparar. Um detox que mistura melão, abacaxi e melancia. Também uma colher de gengibre em pó ou fatiado e 300 ml de água. É só bater tudo no liquidificador e tomar três vezes ao dia. Uma pessoa que bebe bastante, ela vai ficar com retenção hídrica. Então, tomando um suco desse vai ajudar bastante, porque vai eliminar todos esses líquidos retidos. Bom, eu termino a minha matéria fazendo um brinde aqui com esse super suco detox para limpar o organismo e desejando a todos um feliz carnaval, né, Jana? Feliz carnaval, gente! A paixão pelo carnaval pode servir de incentivo para superar obstáculos. Vamos mostrar agora a história de uma das musas do carnaval de Manaus, Priscila Uchoa. Ela ficou tetraplégica por quase cinco anos depois de um erro médico. Hoje, completamente curada, ela retorna ao mundo do samba para comemorar 25 anos de passarela. Tudo começou quando ela ainda tinha oito anos de idade. Ela viu um casal namorando e sambando em baile de carnaval. A reação foi pedir um CD de samba para a mãe dela. Eu pedi para minha mãe comprar um CD, tanto do Garantido, sendo que eu sou caprichoso, mas gostava da toada deles, e pedi para ela comprar um CD do carnaval. E aí eu fiquei sambando em casa, fiquei dançando, e isso era todos os dias. Desde aí, o coração de Priscila bateu pelo carnaval e pela escola de samba aparecida. Foi a partir dos 16 anos que a vida dela começou a se desenvolver com trabalhos direcionados ao carnaval. A primeira conquista foi em um evento de fantasias. Ela foi rainha de três carnavais. Já fui pela Vitória Regia, aí foi quando eu vim pela Reino Unido da Liberdade também. Na Reino Unido da Liberdade eu fui rainha de bateria, eu fui rainha da escola. Na Vitória Regia eu fui rainha de bateria, rainha da escola. Ganhei rainha do carnaval pela Vitória Regia em 2005. Ela é fisioterapeuta e sempre trabalhou bastante além do carnaval. Um certo dia após passar mal no trabalho e ser encaminhada para um hospital na cidade, no fim do expediente, tudo mudou. Uma negligência médica ocasionou a perda dos movimentos do corpo, ficando tretaplégica e necessitando da utilização da muleta para apoio na realização de grandes esforços sobre a perna esquerda. Tudo foi muito delicado, então foi passo a passo. Eu faço até hoje tratamento. Então meu tratamento é a longo prazo, não vai ser hoje e amanhã que eu vou ter que parar. Então foi tudo, foi fisioterapia, foi pilates, foi acupuntura, foi hidroterapia que me ajudou muito, que era o que eu não sentia tantas dores, que era na piscina. Tu tinha certeza que tu ia voltar? Sempre tive. Mesmo que fosse impossível, mas eu sempre tinha essa positividade e essa fé de que eu iria voltar a andar. Uma das únicas parceiras neste momento difícil foi a mãe. Se essa cadeira falasse, ela dizia, eu carregava ela, botava ela no banheiro para tomar banho, só eu e ela. Então no dia que ela caiu, eu gritei, saí gritando desesperada para os vizinhos. Em 2016, ela desfilou como muleta e depois de muito esforço e luta, ela volta ao mundo do samba sem a ajuda de nenhum equipamento. Hoje, a Priscila é a rainha da superação. Eu sou Marcia Lasmar e esse foi o Boletim em Tempo. E depois, eu vou ver o look so bad. Então no momento o BN estou. E depois, eu vou ver no Brasil. Eu vou ver em comum. e agora eu vou ver o nosso episódio e depois. E depois. E depois, eu vou ver o OK.